Aplausos 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 Que isso, gente? Eu, Mãe, não é doido, eu e eu, só uma faxininha básica. Ei, dona Jo, não pode ver uma vassoura que já pensa em maldade, né? Antes fosse faxininha, sim, do nada. Faxininha, amor. Te conheço. Pera, palhaçada. O que você tá querendo em troca? Ué, mãe, só tô querendo o justo. O justo. Ó. O que é isso? É o valor da faxina. Ah, faxininha, você está fazendo isso porque quer. Ainda por cima, convenceu o Maicon a entrar nessa furada. Convenceu não, né? Intimou. Não foi porque eu quis, não, mãe. Tá? Eu tô fazendo porque eu poderia estar matando, roubando, fazendo várias outras coisas, entendeu? Mas eu preciso arrumar 150 dólares pra ir no show da Beyoncé, do Jay-Z. Ah, francamente, Jéssica, olha aí, ó. Só ele que tá faxinando. Olha aqui. A senhora não sabe que mandar cansa, dona Jô? É? Olha o roxinho aqui de quem tá mandando desde cedo. Tá todo prejudicado, coitada. Prejudicada, não. Prejudicada vai ficar a tua vida sexual se a gente não for nesse show. Não vou ajudar. Não adianta que eu não vou ajudar porque a gente tá morando aqui, todo mundo sabe, de favor. Tá bom, Jéssica? Então, não vem que... Não vou fazer o que eu tinha que ter falado. Me ajuda, mãe, tá? Pera aí. Vai. Eu vou falar daqui da minha, tá? Me ajuda, mãe. Não. Vem. Ajuda, dona Jô. Para. Você também. Que todo mundo sabe que a gente mora aqui de favor, tá? Por que você não experimenta fazer esse serviço por gratidão, hein? Mas eu tô fazendo por gratidão. Só que a minha gratidão vale 150 dólares. Rola, 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 que tal? Rola, rola, rola. 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 Ai, que alegria. Hoje é meu dia de payday. Uhul, então vamos comemorar. Que louco. Payday é dia de pagamento em inglês, tá? Ah, tá. Sim, exatamente. E hoje também é meu dia de folga, dona Jô. Donde está minha plata? Sim. Minha money, meu dinheiro. Só cá, querido, 150 dólares. Esse dinheiro era meu. Seu? Uhul. Ele é funcionário daqui, Jéssica. Ah, tá. Você é funcionário? Sim. Então dá licença. Daqui, ó. Então, ó. Passa o rodo aí, tá? Você é no cu. Grosseira. Grosseira. Chubirubá, eu não posso demorar aqui, tá? Por causa do meu teste. Deus. O que adianta ser a cara da Sacha Meneghel? Se por dentro eu tô me sentindo a Bete é feia. O que foi, meu amor? TPM? Dona Jô, eu tô cansada de ser mais um rostinho bonito na TV. Sabe? Eu queria alguém, assim, que me enxergasse por trás. Tô fora? Por trás dessa minha aura de perfeição e de objeto de desejo. Na verdade, eu tô precisando de um romance, dona Jô. Tô fora mesmo. Babaca! Olha, e antes que você comece a ensinar mais alguma coisa, eu tô indo, viu? Vou nessa. Dona Jô, tô deixando aqui seu meio de transporte, tá? Mas é sério, dona Jô, eu tô precisando de uma companhia, sabe? De alguém, assim, pra ficar coladinho comigo, assistindo um filminho, sabe? Ele, assim, no edredom, coladinho, comeu uma pipoca, uma pantufa. Ah, nunca te vi tão carentinho assim. Toma um cafezinho. Ferdinando, não olha pra mim. Está vendo que eu não sou do seu clube. Que isso? Falou a mais incubada de todas. Foi a mais incubada que o vírus da dengue, meu amor, tá? Sai desse casulo, borboleta paraguaia. Cansei, cansei dessa merda. Está bem? Eu vou curtir meu dia de folga. Folga! Tá de folga ela? Por isso que tirou o uniforme de Paquita Cubana? Maricão! Maricão! Olha, sabe de uma coisa que eu tô captando daqui? Eu tô captando uma energia sexual muito reprimida entre vocês. Trabalha em isso. Eu também tô sentindo essa repressão sexual em mim. E por isso eu vou lá dentro trabalhar isso, entendeu? Eu vou até a horta. Gente, dona Jô, maravilhosa. Ela tá achando que a gente briga porque na verdade a gente é afim do outro. Olha só isso, que louca, né? Maluca, maluca, louca, completamente. Acá não rola nada. Ih, ó, cuidado quem fala muito e rola. É porque gosta, tá? Não, eu não falei rola, eu falei rola. E, Ferdinandito, eu acho que nós podemos deixar essa energia de briga. É muito pesada, é muito difícil. E nós podemos ser amigos. Ah, eu também acho, Sabi. Eu concordo com você. Eu queria também. Então, eu estou indo no parque para dar comida para os pombos. Porque eu faço isso todas as folgas. Quer ir comigo? E um pombo? Que fofo, gente. Claro, eu não estou fazendo nada. Você também, né? Faz mal bater um papo gostoso assim com alguém. Era isso? Quase, quase, quase. Seguiu, graças a Deus. Ah, você vai adorar o parque cheio de pombas. Pombas enormes, muito lindas. Você vai adorar. Ai, que fofo, gente. Baby, can't you see? Ferdinando. Juan? Então você não me esqueceu. Jamais. Ai, carajo. Que isso? Que passagem, eu estou aqui. Que isso? Quem é esse? Esse é o Juan, tá? Ele me levou às nuvens, conheci no voo, entendeu? Quando eu estava vindo para cá, para Miami. E a gente super se identificou, né, Juan? Super rolou. É. Quem é esse aqui? É o zelador. É aqui. Amor! Eu não sou zelador, eu sou concierge. O que eu quero é estar aqui, ó. Ferdinando, eu vou direto ao ponto. Eu tenho seis horas aqui em Miami, antes de voltar para o Rio de Janeiro. e eu quero passar cada segundo coladinho com você. Aceita. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Então, bora fazer a somelete lá dentro, vamos. Não, não, impossível. Impossível, porque nós já temos programação. Está bem? O que é isso? Solamente eu, Ferdinando e os pombos. Ah, ela me chamou para ver pombo. Não, tá? A gente vai ver o pombo depois, tá? O pombo a gente vê outra hora, lindo. Tá bom? Fernando, vamos agora. Cuidado, que afobado come cu. Come o quê? Come cru, seu louco. Bom, eu vou indo na frente, aí dá uns cinco minutinhos, você vai depois. Você me pegou desprevenida. Vai, seu louco. Eu não passei o creminho de andiroba que você gosta. E nem passei gloss. Daqui a pouco você vai, tá? Seu louco. E então? Então, o que? Que tal? Que tal o quê? Não sou do barrio. Tranquilo, né? Está enganado. Acá é muito perigoso. Está bem? Não sei se porque estamos perto do Triângulo de las Bermudas, pero las personas desaparecem do nada. Não adianta aplaudir. Não vou pegar ninguém. Meu Deus do céu. Não é possível, gente. Que churros é esse sabor, homem? Ah, peraí. Não foi tu que trouxe nós pra cá no avião? Sou eu mesmo. O comissário Juan. Ai. Tudo bom, Guedes? Tudo bom? Tudo bem? Satisfação, prazer. 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 Ai. Que delícia, hein? Tu não sabe como é que eu fico quando eu vejo homem assim, com uma roupa dessa. Pego você dois minutos lá, rapido. Isso, pode levar. Leva, leva, leva. Isso, gente. Vamos embora pra onde? Pode levar, Ferecita. Ali pra dentro, dois minutos. Papum, tu bota a mão, tu bota a boca, tu bota tudo bem por cima. Entendeu? Que aí? Que aí? Tu tá me estranhando, é? Tá me achando com cara de hétero, é? Depois que eu fiz a barbinha assim, mas recortada, cortei o cabelinho, passei uns cremes diferentes, tá todo mundo achando que eu sou hétero. Não sei o que é hétero, não sei, não quero saber, tem raio de quem sabe. Só sei que eu pego. É gostoso. Dois minutos. Meu mexilhão tá aqui, ó, aplaudindo você. Olha só. Não, não, não. Olha só. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai adorar o mexilhão. Vai adorar o mexilhão. Eu vim aqui por conta do mexilhão do Ferdinando mesmo. Dá licença que eu vou fazer uma ligação. Tanto medo do meu mexilhão que até gaguejou. Vai adorar o mexilhão.